Fala galerinha do canal Gold Pot, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Galerinha, hoje dia 22 do 5, ano de 2023, o Sr. Gold Pot já falou aí em alguns vídeos que o dia hoje está repleto de provas de pagamento E isso é muito bom galera, provas de pagamento como no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar para vocês Que a nossa mentalidade investidora sempre nos beneficia, quem semeia sempre colhe Então se a gente semeia coisas boas, se a gente semeia investimentos, a gente colhe rentabilidade Eu vou mostrar para vocês uma prova de pagamento de um site que eu apresentei há mais de 30 dias para vocês Que está aqui embaixo na tabela de vídeos E é um site galerinha, que eu me lembro que eu falei que é um site de longa duração Estamos falando da Grummore, olha aí ó Há um mês atrás galerinha, eu fiz o vídeo da Grum O site rende 1% ao dia Vou até deixar o vídeo de apresentação para você aí na descrição do nosso vídeo Fiz a retirada da Grummore Eu investi um pouquinho lá, investi 50 dólares, deixei o site rendendo, rendendo Hoje atingiu a rentabilidade Estamos aqui ó, no painel principal da Grummore Eu vou atualizar o site para vocês Olha aí, e sempre é muito bom, uma surpresa muito boa Consegui fazer provas de pagamento Eu adoro galera, dinheiro bom é dinheiro na carteira Se nós entrarmos aqui na área de Witchdraw E clicarmos em Witchdraw Reports Vocês vão ver que eu fiz uma retirada Que foi a de hoje Olha aí ó, dia 22 do 5 Valor 25 dólares Que é o valor mínimo de retirada Eu tirei na moeda TRX Veja bem, eles colocam até a cotação aqui do TRX no momento Eles tem uma taxazinha de retirada Que deu 9 TRX Eu quero mostrar para você aqui a numeração Eu recebi 280 TRX na carteira Foi instantânea a retirada Ok, foi muito, muito rápido Não levou nenhum minuto Então o site está muito saudável Olha aí, a numeração da minha carteira TW23, 234 Agora nós vamos lá para a blockchain da minha carteira Que eu deixei aberta aqui a Tronscan Eu acho que ali na Grummore deve até ter o horário Foi 3 e 28 da manhã Aqui ó Vamos aqui na minha carteira Agora a gente vai perceber Que talvez tenha uma diferença de fuso horário Mas nós vamos atualizar ao vivo Deixa eu atualizar, bem atualizado mesmo isso aqui ó Para você poder acompanhar ao vivo E aqui está a entrada Deixa eu ver aqui ó 280 TRX A 8 horas e 30 minutos a tais Que coincide aí com o horário do site A carteira que recebeu Está aqui ó TW234 Está vendo aqui? Essa é a minha carteira Final 6ID Vamos ver se o final da minha carteira no site é 6ID Então está aqui Deixa eu puxar aqui para o lado Olha aí Final da minha carteira aqui E 6ID Status aprovado Grummore Site pagando aí Rendimento de 1% ao dia Prova de pagamento Link de cadastro para você Na descrição do vídeo Vem com o senhor Gold Pot Vem ganhar dinheiro Mudar de vida E ser feliz Galera Fiquem todos com Deus Vídeo atualizado E até o próximo vídeo Vem com o senhor Vem com o senhor Vem com o senhor Vem com o senhor